O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Enquanto a salvação é pela fé e de graça, a todo aquele que crê em Jesus, segui-lo na prática tem um custo. Jesus dá dois exemplos disso, um que fala de construir uma torre e outro de preparar-se para a batalha. A exortação é para que você saiba que segui-lo tem um preço. Ele diz, E não pela sua própria carne. O apóstolo Paulo escreve que quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2, 15 a 16. Ou seja, o crente que anda em comunhão com Deus e com a sua palavra não somente sabe discernir a vontade de Deus, como também as intenções de Satanás e dos incrédulos. Mas, para esses, o crente espiritual, para os incrédulos, o crente espiritual é um verdadeiro enigma. Não conseguem compreendê-lo. Um bom exemplo de construtor de torres, você encontra no rei Osías, no Antigo Testamento. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém e também construiu torres no deserto. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele não construiu apenas em Jerusalém, mas também no deserto, para detectar os inimigos quando ainda estivessem longe das portas da cidade. E quais são as portas dessa nossa cidade, que é a alma ou o coração? Nossos ouvidos, nossos olhos. Deus os colocou numa torre, isto é, no ponto mais alto do nosso corpo. Do poeta grego Cícero até o britânico Shakespeare, muitos autores já usaram a frase Os olhos são a janela da alma. Mas nos Evangelhos você encontra o Senhor Jesus mostrando que não apenas os olhos, mas também os ouvidos são as principais vias de acesso ao nosso coração. É o que nós veremos nos próximos 3 minutos. O que nós veremos nos próximos 3 minutos.